Música Olá telespectadores da TV Caravelas, está no ar mais uma edição do Jornal da Morca. Falaremos sobre os projetos sociais que serão implantados no bairro Caravelas. Aqui conosco está Luiz Eduardo Souza, Dudu, campeão brasileiro, campeão IBC Internacional, super campeão de boxe e oitavo no ranking no Brasil, na modalidade. Um dos criadores do projeto social de boxe. Luiz Eduardo, como surgiu a ideia do projeto de boxe aqui em Batinga? Começamos com essa ideia desde 2009, onde eu acredito muito nesse trabalho, onde a gente forma muitos atletas, dá muita oportunidade para esses jovens de hoje em dia. E a gente formou grandes atletas nesse projeto lá no Esperança. Então eu acredito muito que o projeto tem a capacidade de mudar muitas vidas aí e dar muitas oportunidades a muitos jovens. Certo. Dudu, você tem alguma história de algum atleta hoje que você pode nos contar que venha falar um pouco dessa história, como mudou a vida desse aluno? Você tem algum aluno da sua preferência? Tem vários, né? Tem o Thiago Marca, temos o Charles, hoje que são dois atletas profissionais. E o Gabriel, que é um atleta que começou hoje, óbvio, começou com oito anos comigo, né? Hoje já está nessa... Começamos em 2009. Foi um dos primeiros atletas do fã, um dos jovens, os primeiros atletas ali com a gente. E hoje ele está seguindo firme frente com a... Hoje está podendo dar continuidade no projeto, né? Ele hoje é atleta, vai virar um profissional ainda esse ano. E ele tem tudo para ser um campeão. É um grande atleta, é um menino que tem um talento, né? E eu tenho um carinho muito por ele, pelo fato de ele ter conversado comigo desde jovem, acreditou no que eu falei com ele. E hoje é um campeão, é um grande atleta, é um atleta muito que está bem se destacando muito no boxe. Bom, Dudu, você também já tem várias lutas que você já fez com os alunos aqui do Vale do Aço. Você pode nos contar quais foram essas lutas aqui? Foi em todo o território nacional, não é isso? Isso. A gente viajou Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro. Viajamos para muitos lugares para lutar, BH, né? Na dificuldade, mas na vontade, na garra, a gente fazia ripa para poder esses atletas estar indo. Porque a gente é um projeto que não tem recurso, não temos dinheiro. Então a gente só tem apoio de amigos mesmo que acreditam no nosso trabalho. Alunos também que ajudam a gente, né? É muito difícil. Eu já pensei várias vezes de desistir, mas quando eu chego no projeto, que eu vejo o sorriso daqueles jovens ali, me dá força para me seguir em frente. Não é fácil, né? Porque eu também, hoje eu sou atleta profissional ainda, ainda eu faço, ainda sou lutador ainda, né? Ainda não encerrei minha carreira ainda, tenho mais 4, 3 anos pela frente que eu pretendo lutar aí, pretendo fazer algumas lutas fora do país, representar o Brasil, representar o Vale do Aço. E assim, para mim é uma dificuldade muito grande. Mas eu acredito muito que esses projetos sociais é fabuloso, né? É o quanto a gente... uma medalha muda a vida de um jovem desse. É a forma de você também estar tirando uma criança da criminalidade, tirando uma criança do mundo das drogas e colocando ela no caminho do boxe, né, Dudu? Eu vejo que foi uma luta que vocês fizeram, se eu não me engano foi no Rio de Janeiro, foram 5 atletas, 5 vitórias, não é isso, Dudu? 5 vitórias, foi. A gente na Bahia também conseguimos um resultado muito bom, né? Apesar que o Bahia é a terra do boxe, né? A galera que eu falava lutar na Bahia, a galera até treina, porque lá realmente é... lá é... o pessoal lá vive o boxe mesmo e tem muitos atletas da seleção brasileira hoje pela Bahia. Então a gente também foi num evento também, viemos com vitória também. Em São Paulo, nós levamos 10 atletas, voltamos com 9 vitórias. A gente teve um resultado muito bom, né? E graças a esse trabalho social, que é onde tem esses jovens de capacidade, são jovens que não têm oportunidade e ali encontram no boxe aquela oportunidade ali. Então quando eles pegam essa oportunidade, eles agarram mesmo de verdade e tem tudo, mas a dificuldade é... a gente não tem apoio, entendeu? Então, tipo assim, igual agora nós estamos querendo viajar pra Salvador no evento dia 7 de abril, mas não temos nada, não temos nenhum apoio, não temos nada. Então a gente tem que correr atrás, fazer rifa, pra tá levando. Isso também desgasta muito, me desgasta muito porque eu sofro, né, por isso também. Porque às vezes a gente toma porta na cara, entendeu? E as oportunidades ficam difíceis. E eu faço isso porque, é isso, não adianta ter um projeto, viu? Não adianta ter um projeto social e só treinar esses jovens. Esses jovens têm que lutar, têm que competir, pra eles poderem chegar ao objetivo, pra que eles possam chegar no bairro deles, não ser reconhecidos como o cara, usuário de droga ou ladrão, mas sim como campeão. E isso quando as pessoas do bairro, a própria família ou as pessoas do bairro reconhecem, esse dá força pra eles, não, esse aqui tá no lugar certo. E treina pra ir em busca do sonho deles, que é ser campeão. E fora a educação moral que a arte marcial traz pra essa pessoa, né, Dudu? A disciplina também é uma coisa muito louvável que tem na arte marcial, não é isso? Isso. Inclusive o Bairro Esperança tem esse brilho hoje, né, porque eu tenho um projeto social desde 2009 a 2010. E tenho resultado com vários jovens, passaram muitos jovens, né, que hoje, pai de família. E hoje eu vejo muitos que passaram bem, né, algumas até fora do país, né, Estados Unidos, em vários lugares do bairro do mundo. E eu vejo que foi bom. Eles falam isso, pô, Dudu, foi muito bom aquela época que eu treinei lá, as coisas que foram passadas ali pra gente, entendeu? Então muita gente fica feliz com esse trabalho social. E é isso que queremos implantar no bairro Caravelas. Porque é onde tem os campeões, é dando essa oportunidade, esses jovens. E esse projeto vai agregar isso pro bairro Caravelas. Então é bom, Dudu, tocar aqui no assunto do bairro Caravelas. A Morca tá fechando uma parceria juntamente com a equipe do Eduardo. Vamos levar juntamente com a Academia Core, essa parceria, pra tá implantando esse projeto social dentro do bairro Caravelas. Caravelas, um projeto que a gente vai ajudar tanto no social e tanto na moral, que hoje tá difícil no país, né, Dudu? Eu espero que o bairro abrace, não só o bairro, mas todo o Vale do Aço, abrace esse trabalho, porque é um trabalho sério, é um trabalho que eu nunca ganhei nada. Na verdade, o meu objetivo é tá formando esses atletas, formar eles como campeões, dar uma oportunidade, porque, graças a Deus, eu tive minha educação familiar, graças a Deus, minha família. Mas foi onde eu aprendi a ser família, ter um carinho com o outro, ser amigo, ser parceiro, dividir um picolé, dividir uma comida. Então, isso tudo, né, e toda essa história que eu venho desenvolvendo, eu espero que o bairro Caravelas, principalmente onde vai estar criando esses jovens, que as pessoas ajudem, acreditem nesse trabalho, que eu tenho certeza que o bairro vai ter uma evolução muito grande, como já tem no Esperança. Hoje, Esperança, hoje você vê quando o pessoal desce da academia, entendeu? O pessoal todo mundo suado, tem treinamento, então tá cuidando da saúde, não tá bebendo, não tá usando droga, tá ali com o tempo com a gente. Quando a gente termina os treinos, orações, a gente conversa sobre o trabalho, entendeu? Então, tipo, a gente cria um vínculo familiar com esses jovens. Então, eu acredito muito, que eu tenho certeza, que se a gente ter esse apoio, o bairro Caravelas vai ser modificado por campeões, porque vai trazer muitas vitórias para o bairro e para o Vale do Aço. E o interessante do boxe também, né, Dudu, que não serve simplesmente para a pessoa que quer seguir carreira, mas serve também para aquela pessoa que quer levar uma vida mais saudável, é um esporte que requer muita energia, que faz você gastar muita energia, que faz você suar de verdade e é um exercício bem pesado, né, Dudu? Isso, é por isso que fala que o boxe é a nobre arte. Eu sou apaixonado por boxe, desde pequeno, sempre assisti lutas, sempre fui envolvido com boxe no meu bairro, onde tem várias academias. Tive muitas passagens por muitas academias em Salvador, né, e eu sou um amante do boxe, né, eu sou apaixonado por essa arte. Quando fala que eu estou treinando, eu vejo muita gente colocando quando está indo treinando na academia, está pago, para mim não está pago, porque para mim aquilo ali é um lazer. É onde eu consigo, né, raciocinar minha vida, treinar, cuidar do meu corpo e poder ir em busca dos meus objetivos. E assim, estou muito feliz, né, com essa parceria, com a Moca aí, né, com a academia. Eu tenho certeza que vai ser um projeto abençoado. E a gente vai fazer vários eventos, a gente vai trazer vários atletas de fora também. Graças a Deus eu tenho esses contatos hoje no Brasil inteiro, para estar fazendo atletas do Brasil todo aqui, para poder estar vindo competir e fazer grandes lutas aí. Mas precisamos muito que as pessoas acreditem nesse projeto social, porque nós já tiramos vários jovens, já eu formei vários atletas aqui na cidade. Está precisando de um apoio, porque sozinho não tem como. A gente não tem como, John, fazer um evento, cara, é difícil. Eu fiz um evento, você foi no evento lá no projeto, a gente pediu uma ambulância, cara. Uma ambulância para poder estar colocando lá, a gente fez um evento sem ambulância, cara. Quer dizer, por quê? Nós estamos fazendo um evento sério, com atletas, era a preparação de uma viagem da luta para o Rio de Janeiro, e nenhuma ambulância, então precisamos desse apoio. Eu clamo para que vocês vá lá, vê o nosso trabalho de perto, está convidado para conhecer, fica na Rua Petúnia, número 134, no Esperança. E agora o novo projeto social que vai estar implantado também aqui no Caravelas, né, John? Então espero que vocês também venham conhecer, ajude esse projeto, porque é um trabalho que é verídico, é um trabalho que formamos atletas de verdade, damos oportunidade e viajamos com o coração mesmo, cara. Entendeu? Só eu sei do que eu passei para estar levando essa galera para lutar. Então, Dudu, e essa parceria da Amorca, quando eu fui visitar o projeto lá, eu tinha conversado com o pessoal da diretoria da associação, e vi com bons olhos, quando eu cheguei no projeto, eu vi aquele monte de criança dentro do projeto, eu vi a satisfação em estar dentro do projeto, eu vi que é um projeto que mudaria a vida das crianças mesmo, e eu queria saber de você, o que você acha hoje, como você vê a Amorca hoje, uma associação que tem feito essas parcerias com o projeto social, tem criado forma do bairro estar tendo descontos como academias, está tendo desconto como laboratórios, está tendo desconto como hospitais, comprar medicamentos, entendeu? Porque hoje o Brasil está difícil, né, Dudu? Hoje a gente não pode simplesmente acreditar na política, mas também a gente tem que passar para o lado da iniciativa privada e trabalhar juntamente com o povo, abraçar o povo da forma que você fez, que é a forma muito bacana de você abrir o lado social dos jovens hoje, dentro do projeto. Hoje eu acredito que são jovens que chegam em casa e sabem falar um desculpa, com licença, me perdoe, então eu acho bacana isso na arte marcial, eu vi dentro do seu projeto isso acontecendo lá, a criança, até mesmo que o pessoal fala, ah, o boxe é uma luta violenta, não, o boxe é uma arte marcial muito bonita. E hoje, um dos mais bem pagos do esporte hoje é um lutador de boxe, entendeu? Isso mesmo, então gente, nós estamos aqui hoje com o Dudu, nós vamos firmar essa parceria, nós estamos levando esse projeto para dentro do Caravelas, a nossa ideia é pegar jovens de até 18 anos, para estar fazendo essas lutas, para estar treinando juntamente com o Luiz Eduardo, dentro da associação, para estar treinando com o Luiz Eduardo dentro do projeto social, e a academia Cori, ela fez uma parceria, é uma parceria muito boa para dentro do bairro, é uma academia totalmente estruturada, é uma academia totalmente capacitada para estar recebendo esses alunos e também para estar recebendo quem está querendo fazer uma academia, querendo fazer uma malhação, é um preço louvável hoje, com a parceria que a gente fez juntamente com a academia, certo? É um preço de R$35,00 hoje, hoje você não tem academia com essa estrutura que você paga com R$35,00, entendeu? Mas hoje nós temos a parceria com a academia e nós agradecemos muito a sua presença aqui hoje, tá? Eu que agradeço. Nós estamos sempre de portas abertas, o projeto social vai fechar com a morca no Caravelas, nós vamos colocar o projeto social no Caravelas e vamos criar frutos. e também pedimos a você, os nossos amigos, os nossos telespectadores, para estar ajudando juntamente com a associação, para estar ajudando juntamente com o projeto social de boxe, para a gente transformar o Caravelas num bairro modelo, transformar não só o Caravelas, mas transformar a cidade de Patinga. Isso. Não é não, Eduardo? A gente tem que agregar igual o tipo, a gente trabalha na esperança, mas a gente agrega bairro todo ali, Bom Jardim, Ideal, e aqui também nós queremos pegar todos os bairros mais próximos aqui, Canaã, né? Que é um bairro muito grande. Eu vejo aqui no Caravelas e Canaã que vão ter vários campeões, tem muitos jovens aí que estão precisando desse apoio. Quero agradecer a Morca, eu acho que todos os bairros tinham que agregar isso, ter esse apoio. E John, parabéns a todos vocês, eu agradeço de coração, acho que nada acontece por acaso, acho que você não apareceu na nossa vida, no nosso trabalho à toa. Veio só para agregar, desde a época que eu te conheci, só foi coisas boas para agregar, e agradecer todo o apoio que você tem dado, desde a época que eu te conheci, para mim é um prazer ter você como amigo, e hoje estou firmando essa parceria com a Morca. Então, quero que os bairros também adquirem isso, porque eu tenho certeza que se tivesse isso na esperança, talvez a gente estaria muito mais avançado. Felizmente, agora com esse trabalho com a Morca, agora aqui tenho certeza que a gente vai ter um passo muito importante, e dar essa oportunidade das pessoas conhecerem mais e mais projetos sociais. E não deixem de conhecer, de visitar a gente quando a gente começar nosso trabalho, e em breve esperamos vocês. A Morca agradece, e você que quer ser um associado da associação, simplesmente nos procure em nossas redes sociais, e seja um beneficiário do cartão a Morca. É a TV Caravelas, descobrindo um novo jeito de fazer televisão. A Morca é a TV Caravelas e a TV Caravelas.